e como faço para recomendar um cantor talentoso esse é o vídeo de hoje jucinei ssb ela que fez esse comentário eu vou responder com o vídeo até porque fica difícil de falar né tanta coisa aqui então bora aqui no star maker bora lá na família chegamos aqui na família e aqui em família você tem esse ícone controle e esse aqui só vai dar certo se você for capitão de família tá bom então aqui tem membros relatório recompensa inscreva-se para obter verificação então você vê que essa parte aqui é de talentoso se tiver alguém que cumpriu todos os requisitos ele vai aparecer aqui tá ó então aparece aqui tipo se você fez esse cantor talentoso se você fez todos os cumpriu todos os requisitos você entra na minha família quando eu atualizar a página que nem eu fiz ali vai aparecer aqui ó apareceu o seu perfil por aqui tá o se você for um proprietário de quarto de sala de festa o que tenha também cumprido tarefas para ganhar esses talentos você também vai aparecer aqui e aqui também vai aparecer transmissores né verificados tá se tiver algum possível transmissor aqui ó vai aparecer por aqui tá então para vocês que gostam de fazer live ó é por aqui que o capitão faz a a indicação tá eu por exemplo nunca consegui porque eu parei também de fazer live né é e eles mudaram a a regra do jogo né agora você tem que fazer mil diamantes aí quando em um mês né você tem que bater a meta de mil diamantes se não se você não conseguir os mil diamantes você não não é verificado na live né e aqui família popular ela tem pelo menos dez tá 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 aqui são metas aí né a gente não corre atrás disso aqui não e fora isso né que é menos exaustivo é a indicação em sala de festa para cantor verificado e periguru que a gente já sabe né aqui das salas de festa tá aí ó eu ganhei essa entrada aí essa esse efeito aí lá no no jogo mestre e é mestre agora esqueci é mestre e aprendiz isso opa cliquei errado aqui aqui você vai em informações da sala e você vai gerenciar recomendações nesse caso aqui a minha sala como é uma sala nível 2 é eu consigo colocar músicas né eu consigo indicar músicas para para elas ficarem canções populares e tal e tal é coloco consigo colocar cantor verificado desde que o cantor tenha parece que oito mil sete mil seguidores tem umas paradas aí também tem uns requisitos aí a se cumprir e tem o periguru que o meu a minha sala meu quarto né que eles dizem não atingiu nível 3 então não tem como eu é indicar periguru por enquanto tá que eu vou mostrar para vocês como falta pouquinho só que a galera não não coopera também aqui né é a sala aqui precisa fazer festa e tal as vezes eu estou aqui sozinho e não aparece ninguém olha só bora ver aqui o nível da sala aí falta pouquinho falta muito pouco falta só essa parte aí para a gente chegar no tão sonhado nível 3 e aí vocês podem me chamar no comentário aí quando eu chegar no nível 3 que eu vou indicar geral aí tá provavelmente a gente faz uma festa e tal para poder fazer a indicação né porque senão fica um negócio muito bagunçado e aí e aí